Se tornamos a poderosa, poder não é pra quem quer, pra quem pode Vem comigo, vem assim ó Já deu meia noite, olha só que tentação E lá vem as alfinhas, coloca a bunda no chão E já deu meia noite, olha só que tentação E lá vem as alfinhas, coloca a bunda no chão Olha só que tentação, só no paredão e as novinhas vai no chão Show, show, show Bumbum no chão, bumbum no chão 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 Show, 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 show Bumbum no chão, bumbum no chão Já deu meia noite, olha só que tentação E lá vem as alfinhas, coloca a bunda no chão E lá vem as alfinhas, coloca a bunda no chão Bumbum no chão, só no paredão e as alfinhas vai no chão Show, 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 show Bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Show, 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 show Jão, 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 jão Comandando o baile, baile das lourinhas Grave batendo por apegação A comando tá poderosa Sua rabeta vai no chão O rabeta 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 no chão Vale, vale das turinhas, vale das morinas, vale das pedinhas Pra viva vento, cura pegação, ao comando da poderosa Sua rabeta vai no chão, rabeta no chão, rabeta no chão Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão 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 O relógio vai cá uma hora O relógio vai cá duas horas O relógio vai cá três horas O relógio vai cá quatro horas E vai ser a noite curta na sequência do Senta, 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 senta. O relógio marca uma hora O relógio marca duas horas O relógio marca três horas O relógio marca quatro horas E vai ser a noite muda na Senta, senta, senta O cita, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta As novinhas de cajazeiras Não tem recalque, vando junto com a vinda suruga, mete dançar As novinhas de cajazeiras Não tem recalque, vando junto com a vinda suruga, mete dançar Chama pro combate, som no paredão Ao som de cidadãos, elas vão descer Chama pro combate, som no paredão 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 As novinhas de cajazeiras Não tem recalque, vando junto com a vinda suruga, mete dançar As novinhas de cajazeiras Não tem recalque, vando junto com a vinda suruga, mete dançar Eu disse, eu chamo pro combate, som no paredão Ao som de cidadãos, elas vão descer Chama pro combate, som no paredão Ela não bebe Vai, toma, vai, toma, vai, toma Toma, toma, toma Vai, toma, toma, toma Ela não bebe Vai, toma, toma, toma Vai, toma, toma, toma Vai, toma, toma, toma Vai, toma, toma, toma Vai, toma, toma Vai, toma, toma, toma Vai, toma, toma Vai, toma, toma É que os cara errou, agora eu sou Manoel, 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 aí fora Manoel Aí fora Manoel, Manoel, Manoel Isso aqui tá muito bom, tá num tal de Pegues, 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 pegues Bega! Esse é o novo hit que vai entrar na sua cabeça Esse é o novo hit que vai entrar na sua cabeça Eita, 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 eita de sou Esse é o novo hit que vai entrar na sua cabeça Esse é o novo hit que vai entrar na sua cabeça Esse é o novo hit que vai entrar na sua cabeça Eita, eita, eita de sou Esse é o novo hit que vai entrar na sua cabeça Esse é o novo hit que vai entrar na sua cabeça Esse é o novo hit que vai entrar na sua cabeça Esse é o novo hit que vai entrar na sua cabeça Esse é o novo hit que vai entrar na sua cabeça Eita, 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 eita de sou Esse é o novo hit que vai entrar na sua cabeça Música Tu vai andando, viu, boba, pra cajazeira, boba Tu vai andando, viu, boba, pra cajazeira, boba Tu vai andando, boba, pra cajazeira, boba Tu vai andando, boba, pra cajazeira, boba Caraca, você quer uma carona, caraca Você quer uma carona, caraca Você quer uma carona Caraca, você quer uma carona Caraca, você quer uma carona Tu vai andando mil bobas, pra cá já será boba Tu vai andando mil bobas, pra cá já será boba Tu vai andando bobas, pra cá já será boba Tu vai andando bobas, pra cá já será boba Outra vez acabou, foi cena repetida Tchau, o gosto de ficar Me chamaram aqui pra sair, mas tem no clima eu tô Mas sou de raiva eu vou Meu coração nem ia, mas é que a teimosia Chegou e me parou Na primeira boca senti emoço, beijando mal de propósito Pedindo pra acabar o que nem deveria começar Despejo de rua, não vale metade seu no canto da boca Imagina na boca, despejo de rua Eu falo de quando você me abraça com roupa Imagina sem roupa Despejo de rua Eu falo metade seu no canto da boca Imagina na boca, despejo de rua Eu falo de quando você me abraça com roupa Imagina sem roupa Meu coração nem ia, mas é que a teimosia Chegou e me parou Na primeira boca senti emoço, beijando mal de propósito Pedindo pra acabar o que nem deveria começar Despejo de rua, não vale metade seu no canto da boca Imagina na boca, despejo de rua Eu falo de quando você me abraça com roupa Imagina sem roupa, despejo de rua Eu falo metade seu no canto da boca Imagina na boca, despejo de rua Eu falo de quando você me abraça com roupa Imagina sem roupa